As invenções fazem parte da feira de ciências promovida durante o evento Entre os trabalhos de 360 estudantes de todo o estado um dos mais comentados é o de Arthur e Fagner de Ilhéus A cadeirinha anti-esquecimento pode ajudar a reduzir os casos de crianças deixadas acidentalmente no interior de veículos Ele funciona com sensores de pressão, temperatura, com sensor de presença, temporizador Então, quando você coloca a criança, ele faz um peso Esse peso será aproveitado para mandar uma mensagem para o assessor de presença que ele ia avaliar se é uma criança ou não Quando você fecha os vidros e bate a porta, vai fazer uma pressão no carro e ele avaliando que não passa nenhuma fonte de ar, nada ele mandará uma mensagem para o temporizador que marcará 10 minutos porque você pode esquecer alguma coisa em casa, dá tempo de você buscar retornar nessa média de 10 minutos antes que o alarme do carro dispare e você veja que você esqueceu sua criança no carro Eu acho muito importante, principalmente por essa realidade que nós estamos passando agora de pessoas irresponsavelmente esquecendo crianças dentro do carro Então a cadeirinha vai auxiliar, vai tentar pelo menos resolver essa problemática Os projetos apresentados são acompanhados por professores A proposta é desenvolver soluções para problemas reais e melhorar a vida das pessoas através da iniciação científica A SmartCam veio da cidade de Valente O dispositivo de segurança para ultrapassagens previne acidentes de trânsito Nós instalamos uma câmera no retrovisor do carro onde o motorista, na hora que ele for fazer a ultrapassagem é só ele olhar para a tela da câmera que a câmera vai indicar para ele quando ele já pode fazer a ultrapassagem ou seja, vai evitar grandes números de acidentes no trânsito Obrigado! Obrigado!